O chefe de Estado angolano, João Lourenço, abordou nesta sexta-feira com o embaixador mauritano Hamad Sid Hamed Eldakai questões de interesse comum com realce para a situação dos nacionais daquele país residentes em Angola. O número de mauritanos residentes em Angola ronda os 5 mil, grande parte deles comerciante. A população mauritaniana que reside aqui em Angola não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema porque é um povo que trabalha e participa na economia nacional. E, de facto, não tem nenhum problema e por isso que não tem nenhum caso aqui a relatar. Eu diria que é um povo que trabalha, tem esse orgulho de trabalhar e de contribuir na economia do país. Razão pela qual o presidente João Lourenço confirmou-me que daria os privilégios necessários a essa comunidade. O presidente recebeu também o embaixador do Vietnã e Angola, Ing-Yen Mangkong, que manifestou a pretensão de seu país de alargar a cooperação bilateral nos domínios da agricultura e das telecomunicações. Como sabem, o Vietnã e Angola cooperam no domínio da educação e da saúde. Nós podemos alargar essa cooperação no domínio da agricultura e das telecomunicações. Como sabem, o ano passado o ministro das telecomunicações teve no Vietnã. Isso é uma perspectiva. Nós pensamos realmente alargar também estes dois setores. No mesmo dia, o presidente João Lourenço recebeu um enviado especial do secretário-geral das Nações Unidas para a região dos Grandes Lagos, o diplomata belga Renier Chenfic. Depois de Angola, Renier desloca-se a Brezaville, República do Congo, a fim de encontrar-se com o chefe de Estado congolês, Denis Sassongaissou, que preside a Conferência Internacional da Região dos Grandes Lagos, criada em 1994. Legenda Adriana Zanotto